Avião sem asa, flueira sem praza, sou eu, assim sem vocês Futebol sem bola, flueira sem prajola, sou eu, assim sem vocês O que é bom tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a toda estante, mil alfantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a suridão é meu pior vestido Encontra as horas pra poder te ver, mas o meu olho tá de mal comigo O meu, o meu, o meu Peta Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você O que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a toda estante, mil alfantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a suridão é meu pior vestido E conto as horas pra poder te ver, mas o meu olho tá de mal comigo E conto as horas pra poder te ver, mas o meu desejo não tem fim E conto as horas pra poder te ver, mas o meu desejo não tem fim Eu te quero a toda estante, mil alfantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a suridão é meu pior vestido E conto as horas pra poder te ver, mas o meu olho tá de mal comigo Eu não existo longe de você, a suridão é meu pior vestido Eu não existo longe de você, a suridão é meu pior vestido